Fala aí seus projetos de Amadeu Teixeira, maior entidade do futebol amazonense que agora está mutando juntamente com o papai do céu. Tá começando mais um gols bare da zoeira nesse caralho. Simbora logo começar essa porra que eu tô mais na merda que o de Sica depois de levar aquele vá com um maroto no meio da arena da Amazonia. Se fodeu! Pela série B do barezão, Clipper Dortmund e Manchester City se enfrentaram pra saber quem seria o líder da porra toda ideológica. O meu CDC venceu com gol de Joyner. O Ronaldo Fenômeno que não curte Travecos recebeu de um carinha que não sei quem é, e com extrema categoria mandou pró-gol. E Tite, Joyner na seleção é obrigação. Futuro artilheiro da Copa da Rússia, pode anotar. Na outra partida da rodada, venceu o futuro campeão do barezão, Copa Verde, Libertadores, Mundial de Clube, meu tufão vai ser campeão até da Copa do Mundo se reclamar. Hashtag, empolgadão pra caralho. O gol da vitória veio após bela enfiada de Charles Schenko por trás de branco. Pera, essa descrição ficou muito abaitolada. Vamos mais uma vez. Charles meteu sua bola enfiando por trás de branco que tocou de leve e o goleiro caiu de costas. KKKK, foda-se. Parece descrição de epornô gay. Chega dessa porra de futebol masculino que agora eu quero ver as beldades do barezão feminino. Nesse fim de semana o Iranduba da Amazônia conquistou o heptacampeonato do barezão. Meu irmão, sabe o que é conquistar a porra todas sete vezes seguidas? Isso mesmo, é foda pra caralho. Na final, o Hulk da Amazônia venceu o 3B. Na verdade elas tinham a vantagem de dois empates. É por isso que eu sou contra essa porra de vantagem. Empatou, vai pros pênaltis e que se foda. O Iranduba abriu o placar com Diane Becker de pênalti. Ela é minha futura esposa, só não sabe disso ainda. Carlinha, também de pênalti, empatou o pró 3B e foi só isso. Fim de papo e mais um caneco pro maior verdão desse Brasil. Parabéns, meninas. Que se foda a federação e esse merda dedícica que não deram uma festa digna pra vocês. Pau no cu desse bosta. Então é isso galerinha, forte abraço. Fui. 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 Fui.